Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário para mais um dia, mais um momento de palavra de Deus e oração. Nós estamos aqui na nossa série Uma Vida com Propósito. Hoje é o último episódio dessa série. Eu tenho certeza, você que nos acompanhou durante essa semana, Deus falou com você de forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Olha você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Continua conosco porque essa palavra vai falar com você, certo? Se você perdeu algum episódio, certo? Você que já é inscrito do canal ou você que está chegando hoje, pastor, eu estou chegando hoje desde quando começou essa série? Começou segunda-feira. É muito simples para você estar verificando todos os vídeos. Basta você ir na aba playlist e você vai ver lá. O nome da série é Uma Vida com Propósito. Aí você vai ter acesso a todos os vídeos desta série em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha você que é inscrito recente aqui do canal, que Deus te abençoe. Muita gente se inscrevendo aqui todos os dias. Sejam bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindas. Continua conosco porque a palavra do Senhor vai falar de forma poderosa com você. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, é o seguinte. Hoje o nosso tema é o seguinte. Faça isso e cumpra o seu propósito. Faça isso e cumpra o seu propósito. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho cinco chaves de Deus hoje para a sua vida, para você cumprir o seu propósito. Mas antes disso, vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 73, versículo 1, diz assim. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, gente. Deus é bom para conosco. Deus é bom todos os dias. Ele é bom para os seus filhos, para as suas filhas. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja com você neste dia. Te abençoando com proteção, com provisão e com bênção de Deus, tá bom? Gente, vamos lá. Cinco chaves de sabedoria para você cumprir o seu propósito. Primeira chave é o seguinte. Seja disciplinado. Exatamente. Você quer cumprir o seu propósito? Pastor, eu quero cumprir o meu propósito. Eu sei qual é o meu propósito. Então seja disciplinado. Qual é o grande problema das pessoas? A indisciplina. Ou seja, as pessoas começam, as coisas não terminam. Que é o que nós chamamos de procrastinação. Sempre começa, mas nunca termina. Certo? Pessoas que têm propósito são pessoas disciplinadas. E o que é uma pessoa disciplinada? Gente, eu já falei algumas vezes, mas é importante a gente repetir para você conhecer um pouco mais. Talvez você ainda não escutou isso. Certo? O que é uma pessoa disciplinada? Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que ela faz a mesma coisa, mesmo naquele dia que ela está sem motivação. Ou seja, uma pessoa disciplinada, ela mantém constância, mesmo nos dias ruins. Ou aquilo que nós chamamos o dia mau. Certo? Tem pessoas que elas só são produtivas e proativas quando tudo está bem. Quando as coisas não vão bem, é mais fácil desistir. Ou seja, é mais fácil deixar para depois. Pessoas que têm realmente um propósito na vida, elas são altamente disciplinadas. Exatamente isso. Você vê a vida de Daniel, né? Daniel era um jovem extremamente disciplinado. A Bíblia diz que ele orava três vezes durante o dia e mantinha a sua oração. Mesmo nos momentos difíceis da sua vida. Então veja que é preciso, gente, é preciso manter uma vida disciplinada. Segunda chave para você cumprir o seu propósito. Tenha paixão pelo seu propósito. Exatamente isso. Tenha paixão. Gente, sabe aquela coisa que queima? Queima no coração. Sabe? Quando você tem um propósito no teu coração, certo? Esse é como uma chama ardente. Você está entendendo? É como uma chama, sabe? Você não consegue viver sem cumprir o teu propósito, sabe? Esse propósito tem que arder dentro de você. Tem que queimar o teu coração pelo teu propósito. Então se realmente você quer cumprir o seu propósito, tenha paixão pelo seu propósito, certo? É isso que Jesus tinha, né? Ele tinha uma paixão pelo aquilo que ele fazia. Mesmo os fariseus, mesmo os saduceus, mesmo os escriba, sabe? Ofendendo ele, confrontando ele, certo? Falando tanta coisa. Mas olha, ele se manteve firme no seu propósito. Sabe por quê? Porque ele tinha paixão, gente. Eu fico às vezes imaginando. Você consegue imaginar? Jesus um dia cura uma pessoa. E os fariseus que ali estavam disseram assim pra ele, olha, tu só cura porque tu é o príncipe do Beuzebub. Ou seja, tu é o príncipe dos demônios. Gente, certo? Com certeza. Se Jesus não tivesse paixão pelo seu propósito. Se ele não fosse uma pessoa, sabe, que tivesse focado no seu propósito, certo? Talvez, no outro dia, ele não ia sair da sua casa. Exatamente. Não é assim que às vezes funciona com você, né? Você tá ali queimando, fazendo e tal. Aí chega alguém, certo? E dá uma palavra que vai, sabe, lá no teu coração. Ele coloca mesmo, sabe? Ele joga aquela palavra pra te destruir mesmo. E aí o que acontece? Às vezes você cede, né? Às vezes você dá importância. Então você tem que entender isso, certo? A tua paixão pelo teu propósito, você vai ser uma pessoa resistente. Você vai ter resistência contra esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque o teu propósito talvez não seja pra aquela pessoa, mas seja pra outro. E aí você não pode parar a missão do seu propósito. Uma outra coisa que você precisa, terceira chave pra você cumprir o seu propósito. Terceira chave, pastor, qual é? Resista às oposições. Exatamente isso que eu tô falando. Resista às oposições. Gente, oposição vai ter e vai ter bastante. Cuidado pra você não ficar paralisado diante dos opositores. Os opositores chegam. Quando eles chegam, gente, eles querem paralisar. Você precisa entender isso, certo? Seja resistente. A Bíblia diz que nós precisamos resistir ao diabo. Olha só. E ele fugirá de vós. Você tá entendendo? É preciso haver uma resistência. É preciso haver, gente, um comprometimento com você mesmo, certo? Pra que as oposições não venham tirar você do seu propósito. cuidado com isso, cuidado com os atalhos, cuidado com os pratos, certo, que o inimigo coloca na sua frente. Você tem que ter muito cuidado pra que você não seja vencido pelos opositores do seu propósito. Quarto, é, é, quarta chave que eu quero deixar aqui, tá? Vamos lá. Faça isso e cumpra o seu propósito. O que que eu tenho que fazer mais, pastor? Ultrapasse as barreiras. Gente, ultrapasse as barreiras. Não deixe a limitação chegar na sua vida e paralisar você, sabe? A gente vê, gente, tem tanto exemplo na Bíblia de pessoas que superaram barreiras. Olha o caso de Ezaquiel, né? Jesus ia passando, ele queria ver Jesus, mas ele era de pequena estatura. O que que ele fez? Ele voltou pra casa? Não. Ele viu, certo, uma árvore, ele disse, eu vou subir nessa árvore e eu vou ver Jesus. Gente, e aconteceu isso mesmo. Ele subiu e viu Jesus. E o que que Jesus fez? Quando Jesus ia passando, Jesus viu ele também. Aí Jesus disse, Ezaquiel, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você tá vendo, gente? Imagina se ele tivesse ido embora, não é verdade? A Bíblia também nos mostra, eu gosto de citar bastante esse texto, de quatro amigos que levaram um amigo seu até a presença de Jesus e esse amigo, ele estava numa cama, num leito. Gente, quando eles chegaram lá na casa onde Jesus estava, tava cheio, cheio, cheio. Não tinha como entrar. O que que eles fizeram? Voltaram pra casa? É, a gente até tentou, mas a gente não conseguiu. É, a gente até queria te ajudar. Foi assim? Não é assim, é glória a Deus, né? A Bíblia diz totalmente diferente. A Bíblia nos fala que eles olharam, aí viu uma escada lateral que dava acesso ao terraço. Eles disseram, vamos por aqui, vamos subir. A gente não vai voltar contigo sem antes te apresentar a Jesus. Olha só, gente. O que que é isso, gente? Superando barreiras, sabe? Superando obstáculos. É isso que a gente precisa. Olha a mulher do fluxo de sangue, doze anos sofrendo, certo? Poderia ser um dia como qualquer um outro na vida dela, mas ela decidiu, não. Jesus está passando e eu vou tocar hoje, eu vou ser curado. É hoje. E assim aconteceu, gente. Você precisa entender isso, certo? Ultrapasse as barreiras. Não fique, certo, limitado com as barreiras e obstáculos que vão surgir na sua frente. A última chave que eu quero deixar. Qual é a última, pastor? Antes disso, eu peço pra você, se você não é inscrito, faz o seguinte. Se inscreve no nosso canal. Deus está falando com você. Está falando comigo, pastor. Então se inscreve no canal, certo? Que é pra você receber todos os dias a palavra de Deus. Todos os dias você vai receber a palavra. Você vai receber a oração que a gente tem a campanha no finalzinho da tarde, às 18 horas. Mas, certo, nós estamos numa campanha que tem até o tema, né? Queda do gigante. A queda do gigante. Gente, participa. Se inscreve que é pra você não perder nada do que acontece aqui. Tá bom? Como é que eu faço? Tem um botãozinho aqui embaixo. É bem simples. Tem um botão que está escrito inscreva-se. Tu clica no inscreva-se. Na sequência vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e também clica na palavra todas. Pronto, estou fazendo isso. Você vai estar inscrito no nosso canal. É muito simples pra você se inscrever, tá bom? Olha, gente, deixa o seu like. Tem muita gente que assiste. Meu Deus, eu fico olhando. Muita gente assiste, mas se esquece de deixar o like. Deixa o like. Quando você aperta o like, o joinha, esse dedinho que tem aí embaixo. Esse é o like, esse é o joinha, entendeu? Esse é o curtir, né? É o curtir. Quando eu estou aperta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é importante. Aí ele vai enviar para outras vidas. E olha quem está semeando. Eu e você junto aqui. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, gente, vamos lá. A última chave, pastor. O que eu faço para cumprir o meu propósito? Então vamos lá. Vamos só pra você não esquecer. Vamos só recapitular aqui. Primeiro, seja disciplinado. Segundo, tenha paixão pelo seu propósito. Terceiro, resista às opções. Olha só. Quarto, ultrapasse as barreiras. E a última chave, faça sempre o seu melhor. Exatamente, gente. Faça sempre o seu melhor, sabe? Faça o seu melhor. Dê o seu melhor, certo? Não faça de qualquer jeito as coisas tendo o teu propósito, certo? Não dê o seu pior, certo? Sempre, doe-se. Realmente, você tem que se doar, sabe? Corpo, alma e espírito. Faça, certo? Como a Bíblia diz. Como se estivesse fazendo para Deus. É exatamente isso. Faça o seu melhor, certo? Seja excelente naquilo que você faz, certo? Porque isso realmente agrada o coração de Deus. E o teu propósito, de fato, ele é cumprido nesta terra, sabe? Ele realmente vai se cumprir na vida, na tua vida, na vida de outros, certo? Faça sempre isso. Nunca dê o seu pior. Nunca faça de qualquer jeito, não. Faça sempre o seu melhor, sabe? Para quando as pessoas, sabe? Elas serem beneficiadas pelo teu propósito, realmente elas possam olhar assim e ver que você realmente deu o melhor que você tem. Você está entendendo? Você realmente foi fiel ao teu propósito, sabe? Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Certo? Não te desanima nessa jornada da vida. As coisas vão acontecer. Não são fáceis. Mas sempre dê aquilo que é o melhor de você. Porque isso vai agradar a Deus e o teu propósito será estabelecido, tá bom? Vamos lá, gente. Eu quero orar por você, certo? Nesta hora. A oração do Pai Nosso. Ora assim. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Ore ainda comigo a oração. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me imansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça e pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Mais uma vez. Unges a minha cabeça com óleo. Mais uma vez. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor, hoje e para sempre. Senhor meu Deus e Pai, eu te apresento cada vida. Cada pessoa que recebeu hoje essa palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando a este coração. Que o teu Espírito Santo continue tratando com esta vida, Senhor. Porque eu tenho certeza que coisas maiores e melhores o Senhor tem para realizar através da sua vida. Que o teu propósito nesta vida possa se cumprir, Senhor. Que esta pessoa possa cumprir cabalmente o seu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Este é o nosso devocional do dia. Em nome do Senhor Jesus. À tarde eu estou de volta. Aqui no nosso canal. Nesse mesmo canal. Às 18 horas. No chat online. Ao vivo com todos vocês. Para mais um dia da nossa campanha. A queda do gigante. Amanhã cedo nós vamos postar aqui uma palavra de Deus. Para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.